Vamos lá na frente? Na época também a minha mandata tem esse aí que tem os meus amigos Isso aqui é o que? É uma plantadeira É uma plantadeira? É Isso aqui é reunido aqui pelo gado, né? Os boi aqui é quem mandava, né? Puxava e plantava, né? Os animais, né? Os animais Isso aí é a parte que fica embaixo, né? A parte que bota o legume aqui dentro, a gente vai andando e vai derramando Essas peças aqui de cima para baixo também Para ir raspando o chão para poder cair dentro da vala, né? Criar uma vala Para poder o legume cair dentro O legume ficava aqui dentro, excelente Criar uma vala Criar uma vala É dessa mesma data dessas outras coisas aí, certo? Ela é uma coisa que ela é manual, né? A engenharia que ela tinha era tirar a garapa da cama, né? Isso E ela funcionou até quando, mais ou menos? Ela funciona ainda Ela ainda funciona? Funciona Mas ela é do tempo do seu João? É Deixa eu ver uma data aí Pode 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 O que você está filmando aí, está aqui diante de nós, ele foi plantado em 1848, ele data praticamente a mesma época de fundação aqui da fazenda Bonitizinho, e ele resiste até o dia de hoje. Quando você olha para si, é admirável a intonência do tamboril. Agora, a parte mais interessante que eu queria mostrar é embaixo. Você está vendo esses troncos aí no chão? Tudo aí é raiz do tamboril. Ficou muito caro também, né, para fazer? Não, não, é porque não tem pensado fazer, porque naquela época o cabelo era obrigado a fazer, né? O cara, o barato tinha que fazer. O cara tinha que fazer, né? Muito escravo, mão de obra era escrava, o cara tinha que gastar dinheiro comprando e mantendo o escravo, mas depois ele tinha que trabalhar a vida toda para o dono. E aqui nós temos um cemitério de escravos também, logo naquele matagal ali, depois daquele capão de mato, tem uns pés de pitomba e logo na sequência. Agora, infelizmente, hoje, o João está me dizendo aqui, que está muito fechado e não teve tempo de capinar e tudo, mas tem as cruzes lá. São cruzes bem grossas? São bem grossas. Cruzes mesmo de madeira de leite. Madeira de leite. Se o escravo morria, era enterrado aí mesmo? É, enterrado aí. Enterrava na própria fazenda os escravos, né? É. Nós estamos aqui na parte interna da fazenda, bonitezinho, conversando com o João. Já mostrou para a gente ali a engenhoca, já mostrou as caixas com que vieram os equipamentos aqui do engenho de produção da cachaça. Nós vimos também aqueles troncos de carnaúba, João, muito interessantes, porque era a previdência daquele povo de antes, né? Aqueles troncos ali... Era da mesma data da casa, né? Da mesma data da casa. Isso. A gente botou uma aí, porque na época que eles trouxeram para cá, foi feita aqui, e aí sobrou aquelas, para que um dia pudesse apoderar alguma trocar. Isso então, veja só, isso ali tem 200 anos aquilo lá, né? Isso, mais ou menos, por aí, 200 anos. E aí, nunca foi preciso trocar nenhuma, né? Porque as outras nunca pude ser, né? Está tudo aí inteirinho, tudo normal. E foi trocado nada ainda. E por isso elas permanecem ali naquele local, mas sempre esperando qualquer hora, assim. Se precisar trocar, trocar e tá boa. Então, João está falando sobre esse material aqui do teto, ó. São troncos de carnaúba. E naquela parte lá atrás, o construtor projetou a ideia de preservar durante muito tempo, né? Caso houvesse aqui o apodrecimento. Mas nem um e nem outro, tanto os de cima quanto os que estão ali na reserva, permanecem todos, que é uma beleza. Não é isso, João? É isso aí. João, uma outra questão que gostaria de saber de você, com relação aqui à casa, né? Muita tranquilidade aqui na casa? Aqui é tranquilidade. Quase não anda ninguém, só mesmo a família deles aí que anda, do dono, né? Ele vem sempre aqui, a mandeira agora tá vindo, passamos três anos sem vir aqui também, mas... Os pais do João Neto. Então, quem anda mais é a dona Adriana e o João Neto. Quem anda mais é o João Neto. Certo. E aí, é... Ontem mesmo ela esteve aqui, a dona Adriana. Hoje ele deve vir por aí, hoje ou amanhã, né? Não é certo que um vem, o outro vem, o outro vem. Mas só que é difícil andar também, porque... É muito ocupado, a correria dele é muito grande, e a gente... Então, é que eu fico mais quase sozinho. A tranquilidade aqui é boa, porque aqui não anda ninguém, ninguém recebe também ninguém. É assim. Só um intruso assim, como eu, que quer saber da história, né? Não, quando a pessoa chega pra conversar, procurar, é... Isso é muito bom, você mostrar pra alguém. Até porque a gente vê, um dia mostrar pros filhos da gente, como foi no passado, né? Exatamente. Hoje em dia os filhos crescem, não sabem como foi o sofrimento do passado, e não sabem como eram as coisas do outro tempo. Então, nessa data a gente nem era nascido. Mas é importante, hoje você tá aqui mostrando pra alguém, né? Pros seus filhos, pros netos, ó, isso aqui foi feito nessa data, isso é muito bom. A gente mostra pra alguém. João, barulho aqui só dos carros ali passando na rodovia. Só dos carros ali, quando os garotando. De manhã cedo. E vir. A visão é muito agradável, né? Você acordar de manhã. É, na época, eles tiveram as fotos, eles tiraram aqui, ficou lindo. Imagino. A pessoa tirar uma visão dessa, né? Um minuto, o cara vai tirar as fotos pra guardar, né? É tranquilidade demais. Aqui eu acho muito tranquilo. Agora, à noite não tem problema pra dormir. O pessoal fala que à noite tem visagem. Rapaz. Que aparece um barulho aí estranho. Conta isso aí pra gente, João. Só um minutinho. Deixa eu organizar aqui a... Você nunca viu, né? É, é... O pessoal fala que aqui é muito assombrado. Muita gente, pessoas que... Principalmente pessoas que gostam de caçar no mato. Dizem que na época caçavam aqui pra matar a caça, essas coisas, pra comer, né? E alimento. Pessoas dizem que deixaram porque se assombra no mato, aquele negócio todo. Daqui mesmo, alguns moradores que moraram aqui na época dizem que era muito assombrado. Às vezes tava dormindo, as coisas caíam. A gente ia olhar, não tinha nada. Nego ainda... Dizem que muita gente aqui foi embora por isso assombrado. Agora eu tô aqui há algum tempo, eu nunca vi nenhum grilo cantando. Tá com quanto tempo que você tá aqui? Dois anos. Dois anos, direto? Direto. Dorme toda noite aqui, sossegado? Tranquilo, nunca vi nada. Nenhuma visagem lhe assombra? Nada. Nunca vi nenhum grilo cantando. Só mesmo os grilos meios das paredes. Aqui tinha telégrafo na época do seu João Simeão, né? Tinha, tinha. E ele batia no telégrafo se comunicando, ou então o telegrafista se comunicando com outros centros. O pessoal fala que ouvia, né, na noite o telegrafista. Muita gente já fala que viu. Pessoas que moraram aqui mesmo, me contam. Pessoas que moraram mais tempo aqui, 4, 5 anos, me contam que aqui a visão era essa. Muito assombrado, muito difícil. E muita gente que morou aqui, gente que passou uma semana, a gente passou menos de uma semana e sai assombrado. Quando não é homem, é mulher. Então, agora eu mesmo nunca vi. Agora, essa assombração se dá em função de quê? Você acha que tem a ver com o crime do João Simeão? Que o Citônio matou ele? Mas foi lá na entrada ali do Baixão, né? É, mas na época tinha escravo aqui, né? Ah, teve escravo, é verdade. E aí nessa época... O Adilson me contou uma vez que estava esperando ali umas cutias, né? Aí ele não sabia. Com esse patrão que não era, estava lá dentro do cemitério, mas ele não conhecia. Cemitério dos escravos. Porque logo tem um cemitério dos escravos, logo ali. Certo. E aí na época ele disse que não sabia. E aí quando foi de 10 para 11 horas, não deu certo, não. Da noite? Da noite. Porque aí o negro chorava, gritava, se maldizia, o pau caía por cima dele. E ele não via nada e aí começou a se assombrar e desceu correndo mesmo. Não teve jeito, não. E o Adilson é uma pessoa bem corajosa, mas nessa época não deu certo. O Adilson, você fala aqui da tranqueira? É o Adilson. O Adilson, cavaleiro. É isso. Homem forte das vaquejadas. Teve medo aí do cemitério, né? Rapaz, segundo o amigo dele aí, ele disse que não, mas o amigo dele... O medo foi grande demais. Ele se assombrou, deixou tudo aí, desceu correndo. A gente sorri bem dele hoje, por causa disso. O cemitério é preservado? Não. Não é não, né? É não. Você acha que tem quantos negros enterrados em escravos? Ah, ali tem um, dois. Tem, né? Tem, porque se ele pega bem daí, de um de lá, aí já vem. Não sei se não falar nem alguns, né? Que nessa época, nessa época que a gente... Hoje não, hoje as coisas tudo mudou, hoje está tudo beleza, tudo tranquilo. Mas naquela época a gente não sabia nem mesmo preservar as coisas. Tem um desastre aqui, né? Que aconteceu aqui pertinho, em 1957, por aí assim, em 1958. Pode ser também de lá, né? Do desastre. Quer dizer, fecha bem aqui no centro, porque tem o cemitério dos escravos e tem o desastre ali, né? É, mas eu mesmo nunca vi nada não. Mas o pessoal... Você reza toda noite? Não, não. Não toda noite? Não precisa, não. Sem medo, né? Não, ando sem medo, dormindo aqui no escuro aqui, ando aqui de noite sozinho, não tem pra ver nada não. Agora o pessoal disse que... A mulher aqui é que lá disse que... Que é a única coisa que ela sentia assim, não sei se é da rua, da estrada. Que é que lá é um perfume muito gostoso, assim, às vezes meia-noite, eu salto aqui fora aqui olhando e eu sinto aquele perfume. Mas um perfume mesmo, um perfume... Perfume mesmo. Produto, né? Perfume produzido. É, a gente sente assim. Não é da natureza? Não, natureza não. Inclusive eu tô sentindo agora. Um cheirinho meio... Você falou e... O cheiro mesmo muito forte. É, intenso, né? É. Aí às vezes a gente sente, às vezes a gente sente um cheiro de comida assim, diferente, muito... Mas não que... Que isso vale assombrar. Que isso a gente sinta que é... Porque às vezes pode passar alguém na rua, né? De longe, né? Vem as pessoas... Vem essa... É? Às vezes vem, né? Mas não que... Que se eu... Eu não quero dizer que seja daqui, né? A gente não pode dizer que é daqui porque a gente tem que ter a certeza que se é daqui. Agora de gente já saiu daqui meio assombrado, deixou de morar aqui assombrado e disse que já. Muitas pessoas já fizeram isso.